Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos trazer hoje mais um assunto, eu Bruno Brigato, assunto interessante. Já falamos de jogadores que o Grêmio quer contratar, quer contar por ano de 2022, agora nós vamos trazer aí alguns nomes que a direção tem bastante interesse para a renovação em 2022. Alguns nomes aqui, já vou adiantar para você, não curtir ou descurtir. Eu Bruno Brigato, vamos trazer essa lista agora atentamente e vamos trazer a nossa avaliação. Se vale a pena, se não vale e por quê. Vamos lá Bruno Brigato, vamos começar falando do sistema defensivo, que é um sistema defensivo vitorioso na história do Grêmio, que é o Walter Kahneman e o Pedro Jeromel. São os dois zagueiros, juntamente com o Rodrigues, os três aí, que o Grêmio tem bastante interesse em renovar aí para o ano de 2022. A tua análise, Bruno Brigato, e hoje eu vou dar a minha, viu? Para mim, acho que os três servem para uma série B, servem. O Jeromel dispensa comentários. O Kahneman, infelizmente, né, cara, com a questão da lesão no quadril, só vai voltar no meio do ano, né, até retomar o ritmo. O cara, acho que vem só para o iniciozinho do segundo semestre. Mas tem que renovar com o homem, né, cara, por tudo que ele representa com o Grêmio, pela qualidade e aquilo. Ele e o Jeromel, um complementa o outro, né? E o Rodrigues, acho que é um cara que, sabe, Bruno Brigato, estava lá em cima, lá embaixo, em cima, embaixo, um cara que viu uma gangorra, mas acho que merece ficar para uma série B. Claro, com o salário, né, guardado as proporções, nada exuberante e tudo mais. E aí, Bruno Brigato, tua análise? Pois é, Rony, galera, eu acho que, assim, o Jeromel e o Kahneman sempre vão ter, né, um espaço cativo ali, né, com a gente, porque não tem como, né, é uma dupla histórica demais. Mas, apesar disso, né, Rony, a gente tem que entender que existe um final de ciclo e, até por isso, por demorar nessa renovação de ciclo, o Grêmio acabou se complicando em algumas situações, mas para a situação atual, com uma redução, né, com... Não necessariamente uma redução, mas um acordo que fique ok para o que o Grêmio pretenda. Acho que os dois são peças importantes. Eu acho que até, Rony, mais pelo extra-campo do que pelo futebol em campo, para esse momento que vive o Grêmio, né, e aí são referências. E o Rodrigues acaba entrando, eu acho que, nesse caminho de uma forma bem coerente, porque a diretoria vai optar, realmente, por renovar com essas duas peças, a meu ver, corretamente, mas sabendo que não vão ser jogos regulares, né, nem de Jeromel, nem de Kahneman, principalmente do Kahneman, com a situação da lesão. E aí, já há a opção de renovação com o Rodrigues, já com acerto também de Bruno Alves, também interesse em outros zagueiros, né, que a gente comenta sempre por aqui. E aí, eu acho que, assim, dentro desse contexto todo, é bem coerente. A opção da renovação pelos três, acho que está ok para começar. Maravilha, meu querido, vamos de três em três, vamos falar um pouquinho do Thiago Santos, volante, já cão de guarda, acho que o Grêmio tem que ficar, acho que é um volante bastante interessante. Teve momentos ruins? Teve, mas, gente, todo o elenco teve, gente, até o próprio Jeromel falhou, Kahneman também, acho que não dá para deixar toda a responsabilidade em cima do jogador, viu? Acho que ela é coletiva, minha opinião, você pode discordar, o Bruno Brigato e a galera também. Outro jogador também, eu quero que o Bruno também fale, além do Thiago Santos, Lucas Silva, volante, aí já é mais um segundo volante, pode ter jogado de primeiro, mas mais um segundo, terceiro volante, mais agudo, né? E também o Jonathan Robert, que não é volante, já é um cara mais agudo, pode jogar tanto na ponta como centralizado. E aí, Bruno Brigato, acho que esses três nomes me agradam para a Série B, inclusive, vou dar a minha opinião, acho que são jogadores com perfil para a Série A, inclusive. Ah, mas o Grêmio foi rebaixado com esses jogadores, Rony. Mas aí, acho que é outro contexto, né? É que, cara, as coisas não encaixaram, né, Bruno Brigato? Pois é, eu acho também que são três nomes coerentes ali, perfis diferentes, né, Rony? Eu acho que o Thiago Santos e o Lucas Silva foram os grandes destaques do time do Mancini, da reta final. Os dois evoluíram muito, né? Não à toa bancaram o Vila Sante, né? O Vila Sante acabava entrando ali como opção, e é um bom jogador, é um excelente jogador também. E eu acho que, assim, a renovação com eles beira o obrigatório, pelo que a gente viu no final, dos dois, né? Os dois, cada um ali com a sua função, entregaram muito bem ao Grêmio. E também o Jonathan Robert, acho também coerente, porque, né, além de ser um jogador jovem, com potencial ainda de revenda, né, não só falando pelo campo, né, exatamente. Por esse lado, né, pelo lado financeiro, acho que é totalmente justa uma renovação e necessária. E também pelo campo, né, o Jonathan Robert marcou aquele golaço, a gente viu, né, na reta final já do campeonato. Foi outro jogador ali também que evoluiu na reta final, sob o comando do Mancini. Acho nesses três também coerente. Até aqui, por enquanto, o Grêmio gabarita, na minha opinião. Perfeito. Aí vamos trazer mais três peças também pra você. Um deles é o Ferreirinha. Esse aí, acho que o Grêmio teria que ficar. É muito discutível. Já vi muitos torcedores dizendo, não, Rony, tá louco? Tem que vender? É um cara que no acabamento da jogada não conclui? É muito... É a palavra... Não é a palavra que eu quero usar, mas é que significa fominha. É jogador que joga mais... Não joga pro grupo, né, Não joga de forma coletiva. Individualista. Individualista, torcedor. Muitos jornalistas e até torcedores falam que o Ferreirinha é um cara mais individualista. Joga mais pro DVD dele, né? Mas até o próprio Cacião, né, fala nos comentários aí, né? Acho que já tinha comentado isso alguma vez numa transmissão nossa, né? Acho que o Ferreirinha merecia ficar, viu? Acho que é um jogador que, pro aponta ali, né, como ele gosta. Acho que o mano a mano dele com a vitória pessoal tem sempre a favor dele, né? É um cara que desequilibra com o drible. Deveria ficar. Mas nada também que seja fora dos padrões de salário do Grêmio. Diogo Barbosa. Outro jogador aí, um lateral esquerdo, né? Até falava em off com o Bruno. É um cara que tem qualidade? Tem. Mas não pode ficar ganhando 400 mil reais, né, gente? É um cara que tem que ganhar menos... No mínimo a metade disso, né? E aí 200 mil acho que já até seria muito. Jogou bem? Cara, não. Jogou bem na finaleira. Nos dois últimos jogos, três ali, né? Que aí acho que é um outro contexto. Tava todo mundo no desespero. Que o Grêmio jogou a corda pra todo mundo. E o galera, pegue a corda. E é agora. É agora ou nunca. E o outro garoto que nós vamos falar também, né? Que também tem outro potencial de venda. É o Pedro Lucas. E aí o Bruno Brigato? Não sei, cara. Acho que nesses daí, cara, talvez arriscaria no Ferreirinha. Diogo Barbosa. Questão salarial, né? Se for bem em conta. Ficaria. E o Pedro Lucas, não sei. Bota um ponto de interrogação, Bruno Brigato. Pois é. O Pedro Lucas, teoricamente, entraria ali na mesma barca do Jonathan Roberts, né? Jogador com potencial ali. Pra você avaliar realmente uma permanência até com um potencial de venda. Mas não apresentou o futebol que o Jonathan apresentou na reta final, né? Não significa que não vai ser útil, que não pode ser útil. Aí eu acho que é uma questão já mais de avaliação interna. Como a gente não viu muito, não tem muito como a gente falar, né? Então, assim, eu acho que esse realmente é mais um ponto de interrogação. Diogo Barbosa, gabaritou, Rony. É uma peça que a gente não sabe ainda se vai ser titular absoluto, né? O Grêmio tá trazendo lateral esquerdo, trouxe, né? De fato, o Nicolas pra disputar a posição ali. Jogador que já trabalhou com o Wagner Mancini. Talvez o Mancini tenha ali uma preferência. E pra situação, pro contexto, Diogo Barbosa, com esse tamanho de salário, é puxado, né? Se não for titular absoluto. Então, assim, tem que ver realmente quais seriam os moldes dessa renovação, né? E o terceiro, o terceiro nome foi qual, Rony? Era Ferreirinha, Diogo Barbosa e o Pedro Lucas Mancini. Exatamente. Ferreirinha. Ferreirinha que tem realmente nessa questão de não ser tanto unanimidade mais, né? Na torcida e eu acho que é justo. Eu acho que é justo. É um jogador que vai muito pro um contra um. Mas eu acho que isso acabava sendo também, Rony, durante a temporada, né? Não só com o Mancini, mas durante a temporada muito pela falta do coletivo do Grêmio, né? O Grêmio tinha pouquíssimo jogo apoiado. O jogo do Grêmio, muitas vezes, não tinha conexão ali dos jogadores de frente. E aí, acho que isso acabava induzindo muito o Ferreira a partir pras jogadas individuais. Isso acabou, pode acabar, pode ter criado, na verdade, um certo vício nele ali. E ele é bom, né? Na jogada individual, num contra um. Acho que é muito bom, muito bom. E aí, acaba sendo meio que uma consequência, né? Assim, não sei exatamente se é isso, mas acho que é um contexto que pode ter favorecido essa situação. Acho que é um jogador que tem que ficar. Também, acho que dá pra ficar, até porque também é um jogador com muito potencial de revenda, né? Então, o Grêmio precisa proteger. E os últimos dessa lista aí, já encerrando o vídeo, vamos falar das três. Dois foram, custaram bastante dinheiro pro Grêmio. Inclusive, o um foi a maior contratação da história do Grêmio. E vou falar, começando por ele, Campas. Jonathan Campas aí, que é um jogador de bastante qualidade, mas ficou devendo. Ficou devendo aí, né? Nesse cheiro, por conta dos altos salários, né? Que acabou, que o Grêmio, o alto valor que o Grêmio, inclusive, acabou pagando por esse jogador. A maior contratação da história do Grêmio. Tem qualidade? Tem. Mas pra ficar, eu acho que no Grêmio, né, cara? Tem que ficar por um motivo. Pra mostrar que, olha, o valor que nós pagamos valeu a pena. Já, bem, essa é a minha opinião. Vila Sante, tem que ficar. Acho que é um volante de muita qualidade. Também, acho que, padronizando a questão dos valores. E o Churim, cara, que é o centroavante, que é o único que o Grêmio tem, por enquanto, à disposição, né? Que ainda, né, o Grêmio vai conversar e tudo mais. Eu acho que o Churim é um cara que o Grêmio não deveria ficar com ele, viu? Acho que é um jogador que não apresentou nada. Não agregou nada pra equipe do Grêmio. Ah, mas pra Série B errou. Ah, eu acho que o Grêmio poderia, então, botar um menino da base. Não é possível, Grêmio, não tem algum rapaz da base lá, nove, né, cara? Que tenha uma característica um pouco mais de qualidade que o Churim, Bruno Brigato. Pois é, Rony. Eu acho que, assim, os dois primeiros nomes têm situações bem semelhantes. Eu acho que a Ampaz e o Vila Sante não foram unanimidade ali, principalmente na reta final. Mas são jogadores que eu acho que são muito interessantes, ainda têm muito potencial pra entregar. O Vila Sante, pra mim, foi a contratação mais acertada do Grêmio na última temporada. Mesmo não tendo terminado como titular absoluto, acho que é um jogador que tem muito ainda pra entregar. Assim como o Campaz, principalmente com o que a gente vê, né, Rony, de sondagens aí do Grêmio. Por um meio atacante chegando, e mais de um, talvez, chegando, o Campaz é um cara que pode atuar pelas pontas. Então, ele é um jogador muito versátil, atua ali em três posições, como meio ofensivo e também pelas beiradas. Acho que é coerente por ali. Do Vila Sante também, e aí, Tchurim, concordo demais contigo, Rony. Acho que, assim, acaba sendo, acho que, inclusive, um sinal essa tentativa do Grêmio de renovar. Porque pode ser um sinal de que as coisas, pra substituir o Diego Souza, as coisas no mercado dos transferentes estejam difíceis. Porque a gente sabe que é uma posição que não é fácil, de você achar um jogador como uma oportunidade de mercado, é mais difícil. Então, o Grêmio, talvez, possa estar tentando se resguardar ali de ter um jogador pra posição, né, com essa permanência do Tchurim. Mas aí, concordo contigo, Rony. Acho que entregou muito pouco e... E o Elias, né, cara? Podia apostar no Elias, né, cara? Pois é. Que foi bem, né, quando jogou. Gosto também. Mas, né, pode ser ali pra ter uma alternativa. Tem que ver até onde isso compensa, né, meu querido? Pois é. Complicar o Tchurim, pra mim, é a pior coisa, com todo o respeito dessa lista aí. Muito obrigado, meu queridão! Fechou, então, tamo junto. Forte abraço, meu mono. Eu vou ficar acompanhando aí as informações e as notícias relacionadas ao Grêmio, meu querido. É isso, queridão. Tamo junto. Sempre um prazer estar contigo com a galera aqui, né? A galera deixa aí nos comentários o que achou, o que concorda, o que não concorda, né, com essas possíveis renovações também. Falar pra galera se inscrever no canal, né, Rony? No Portal do Grêmio, se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações, se tornar membro, tá tudo aqui. Assim como o link pro Portal do Grêmio, nosso site, onde tem tudo que a galera precisa saber sobre o Grêmio, né, Rony? Verdade. Tamo junto, galera! Um forte abraço, valeu! Tchau, tchau, tchau!